O caos domina, o comércio acaba. O suprimento de bronze, a vida da civilização, chega a zero. A humanidade se depara com o colapso de milhares de anos de progresso. Mas em uma ilha ao leste do Mediterrâneo, um grupo pioneiro de pessoas que trabalhavam com metal descobre uma das chaves para o nosso futuro. O que eles descobriram iria armar novos povos, dar poder às novas ideias, enviar a humanidade pelo mundo afora e transformar o planeta. A era do ferro, uma era ainda viva hoje em dia. Olá pessoal, nós vamos falar um pouco sobre os grandes filósofos gregos, relacionando estes com a idade do ferro. Para fazer isso, é importante saber o contexto que mostra a importância destes pensadores na história da humanidade. Imagine um período em que todos os grandes impérios, como por exemplo os povos do Egito, os povos da Babilônia, dependiam da proximidade de rios. Pois estes povos se caracterizavam pela produção agrícola em larga escala, devido ao número de pessoas na cidade. Neste período, teve-se visto o movimento da cerâmica, do vidro, do cobre, do bronze e até que chegaram ao ferro. Vale ressaltar que até então todos os metais eram usados somente para enfeitos. Com a descoberta do ferro, tem-se uma alteração gigante no modo de vida das pessoas. Objetos como a enxada, pois mudam a forma organizacional da época, pois se antes eles dependiam da proximidade de rios para se produzir, agora com a enxada seria possível fazer o preparo da terra em qualquer lugar, fazendo com que pessoas que antes se concentravam em determinadas regiões, agora se espalhem por diferentes regiões formando cidades completas, sendo possível a prática da agricultura. Essa geração de pessoas fez com que impérios ruírem com valores que por séculos eram tidos como sete. Imagine que antes tinham as figuras de faraós que possuíam poderes absolutos na sociedade, decidindo sobre a vida política, religiosa, econômica e militar durante centenas de anos, ou até mesmo o povo da Babilônia. Em ambos exemplos, tem-se uma estrutura social que estava organizada dessa forma por aproximadamente 3 mil anos. Quando se tem a queda desses povos, toda essa forma de organização muda. A população espalha para outros lugares, nesse tempo criam-se as cidades completas na Europa. Cidades com a produção do ferro, portanto a Grívia criava uma vida independente. A grande questão é, quando a Egito e a Mesopotâmia perdem a importância, quais são os novos valores? No século 5 e 6, tem-se grandes sábios como Buda, Laotésia, Pitágoras, Oroastro e outros profetas. Todos na mesma época, sem eles estarem se comunicando. Em um mundo que foi desestruturado, em que os valores foram jogados para fora, tem-se agora novos valores para serem construídos. E quais são esses valores da humanidade? Se antes, construía-se uma pirâmide para venerar os faraós, após a sua morte que era tido como Deus, e agora isso não é mais válido, quem se deve seguir? Um exemplo seria a história de Moisés, que no meio do caminho, os judeus param e Moisés vai para a montanha. E o povo fica perdido, pois Moisés vai para a montanha buscar uma resposta divina. E somente depois de 20 anos, ele retorna. Durante esse tempo, os judeus ficam e passam fome e começam a se questionar. Que Deus é esse de Moisés? Será que isso é uma mentira? E se, apesar de termos estravos na Egito, aquele faraó era realmente um Deus? Com essa dúvida, eles constroem um Deus para venerar, chamado bezerro de ouro, até que Moisés volta com as tábuas da luz. A dúvida de quem tem que ir é gritante. Os judeus rompem com os valores de um lugar e vão para outro. E se perdem no meio do caminho. Não é à toa que os grandes pensadores vêm na mesma época. Eles surgem em diferentes partes do mundo, sem comunicação entre eles. A humanidade está perdida. Nós vamos, então, falar sobre os grandes pensadores que surgiram na Grécia. Citando sua história e seus principais pensadores, no período de 800 a.C. até 500 d.C. A civilização grega surgiu entre os mares Região, Jônico e Mediterrânea, por volta de 2.000 a.C. Formou-se após a migração de tribos nômicas, de origem indo-europeia, como, por exemplo, Aquêus, Jônios, Eólios e Dólios. As polis, que são as cidades-estados, forma que caracteriza a vida política dos gregos, surgiram por volta do século VIII a.C. As duas polis mais importantes da Grécia foram Esparta e Atenas. No século XX a.C. os povos indo-europeus enfrentaram hospedagens que habitavam a região e as dominaram. A superfície da Grécia era bastante limitada. Os gregos passaram a habitar também as ilhas próximas, bastante numerosas. A ilha de Geobéia ficava separada do continente pelos tritos de Eurípes. Ítaca, Cefanônia, Córce e Asacuintos localizavam-se no mar Jônico. Ao sul do Peloponeso ficava Cítara, que representava uma etapa para a ilha de Creta, a mais extensa de todas. As Cícladas, Andros, Delos, Paros e Nexos localizavam-se no Egeu, bem como as esporadas, Rodes, Sábos, Quios e Lesbos. Essas ilhas constituíam a Grécia colonial, constituídas por termos mais distantes. Ásia Menor, Eólia, Jônica e Dória. Sul da Itália, Magna e Crécia. E a costa egípcia, Naucrates. Por volta do século VII a.C. e V a.C. aconteceram várias migrações de povos gregos a vários pontos do mar Mediterrâneo. Como consequência do grande crescimento populacional, dos conflitos internos e da necessidade de novos territórios para a prática da agricultura. Na região da Trácia, os gregos fundam colônias na parte sul da Península Itálica e na região da Ásia Menor, onde hoje se encontra a Turquia. Os conflitos e desentendimentos entre as colônias da Ásia Menor e o Império Persa ocasionam as famosas Guerras Médicas, 492 a 448 a.C., que foram os confrontos entre gregos e persas durante o século V a.C. Foram provocados pela disputa sobre a região da Jônia na Ásia Menor. As colônias gregas tentaram se livrar do domínio persa e garantir a hegemonia sobre o importante ponto estratégico de comércio. Os gregos saem vitoriosos. Esparta e Atenas envolvem-se na Guerra do Peloponeso 431 a 404 a.C., sendo um conflito militar entre cidades-estado de Atenas e Esparta. Ocorreu entre os anos 431 e 404 a.C., causada pela desconfiança dos espartanos do desenvolvimento econômico e aumento da influência política de Atenas na região da Península do Peloponiso, que foi vencida por Esparta. No ano de 338 a.C., as poligregas são dominadas e controladas pelos macedônios durante o reinado de Felipe com a Batalha de Queroneia. O território grego apresenta muitas montanhas, mas a agricultura foi praticada nos vales péteis. A agricultura foi a base da economia na Grécia Antiga. A economia dos gregos baseava-se no cultivo de oliveiras, trigo e vinhedos. O artesanato grego, com destaque para a cerâmica, teve grande aceitação no mar Mediterrâneo. As franforas gregas transportavam vinho, azeite e perfumes foram para os quatro cantos da Península. Com o comércio marítimo, os gregos alcançaram um grande desenvolvimento, chegando até mesmo a cunhar moedas de metal. Os escravos, devedores ou prisioneiros de guerras foram utilizados como mão de obra na Grécia. Cada cidade-estado tinha a sua própria forma político-administrativa, organização social e deuses protetores. Para falar dos filósofos gregos, podemos dividir em escolas, e dentro de cada escola falaremos sobre os principais filósofos. Vamos começar falando sobre a escola Jônica, que foi uma escola da filosofia grega centrada na cidade de Milip, na Jônia, no século V e VI a.C. Mesmo que a Jônia tenha sido o centro da filosofia ocidental, os filósofos que ela produziu tinham pontos de vista tão divergentes que não se pode dizer que tenham pertencido a uma mesma escola filosófica específica. Eles queriam entender como funcionavam todas as coisas, e eram chamados de monistas, pois procuravam isolar um único elemento para seus princípios básicos. Um dos filósofos desta época, e desta escola também, é o Tales de Milip. Para ele, a água estava constante em todas as coisas, e que os metais e pedras poderiam ser reduzidos no estado líquido, retornando a água. Neste exercício, ele percebe que a água é o elemento de todas as coisas. Também temos Anaximando de Mileto, que defendia a ideia de que todos os elementos eram englobados por um elemento comum. Ele nomeou esse elemento comum de Aperon, algo indeterminado, algo que eu não posso ver, mas eu sei que existe. Ele achava que tudo surgia do Aperon, e que tudo voltava para o Aperon. Ele procede a ideia de Aston, dizendo que a matéria não pode ser criada nem produzida. Na sequência, temos Anaximandes, de Mileto, que foi aluno de Anaximando, mas ele tinha uma visão diferente do seu mestre. Para ele, o primeiro elemento de todos é o ar. Ele acreditava que a própria alma do indivíduo é feita de ar, então quando respiramos, estamos alimentando nossa alma. Continuando, temos Pitágoras de Santos. Ele fundamenta os teoremas que estudamos até hoje. Para ele, o principal elemento são os números. E tudo pode ser exemplificado através de teoremas e fórmulas matemáticas. Ele faz uma conexão entre a matemática e a música. Ele ruína a física com a música, que é algo espiritual e que nos eleva. Sequenciando, nós temos Heráclito, que defende como o primeiro elemento de todas as coisas ou forças. Ele defende a ideia de que tudo está em constante transformação e que existe uma sequência interminável de nascimentos e mortes. A criação e destruição é constante. Ele também percebe esse movimento no espírito humano. Tudo é uma eterna transformação, um eterno nascimento, uma eterna morte, e nesse sentido ele vê o fogo como o primeiro elemento. Cada um desses filósofos defendiam esse elemento e assim ficavam nessas discussões intelectuais, porque todos viviam na mesma época. Temos, por exemplo, Pémenes de Elé, que tem um pensamento totalmente contrário ao de Eláclito. Ele diz que o primeiro elemento de todas as coisas é o ser imutável e o constante. E já Pémenes defendia a essência, aquilo que é, dizer que ou ser é ou ser não é. Ou seja, não existe nada, não existe o não ser, não podemos pensar naquilo que não existe. Aqui terminamos a escola monista e entramos na escola pluralista, que defendia vários elementos. Temos Empédocles, que reúne o científico e espiritual. Ele atuava na área medicinal, então diz que a essência de todas as coisas são os quatro elementos, o ar, a água, a terra e o fogo, e que todos eles podem ser encontrados em todas as coisas. Temos também Anaxácoras, que também é pluralista. Ele diz que o primeiro elemento de todas as coisas é o infinito de sementes, e que é uma diversidade imensa de vida. Ele percebe que o espiritualmente unicente é impessoal, que concede a ordem constante e constância no universo, e que as sementes dão origem a tudo o que existe no universo. Porque as coisas são diferentes, mas todas as coisas são. Então, temos que ter infinitos números de sementes que proporcionam tudo o que existe. Continuando, nós somos Demócrito. Ele defende a ideia que o mundo era composto de uma minúscula partícula, e que essa minúscula partícula está presente em todas as coisas. O nome que ele deu a essa partícula é o átomo. Ele diz também que o átomo é indivisível a olho nu, e era a menor partícula existente em todas as coisas. Porém, anos mais tarde, descobriram-se o íon, que é a menor partícula, que é a menor partícula. E é incrível como o Demócrito tem descoberto isso nessa época, algo que mantemos até hoje. Terminamos essa parte dos pré-socráticos, em que os... ... explicavam o indivíduo e a existência através de elementos. Vamos falar sobre os sofistas. Eles eram considerados a vergonha da filosofia, pois combinavam filosofia, política, oportunismo e cinismo, já que cobravam todos os seus serviços. Eles torciam os conceitos da filosofia para atender seus próprios interesses ou interesses dos seus clientes. Isso indignava os filósofos da época. A realidade da política grega era a democracia. E uma das características da democracia é que o povo escolhe ser governante através do voto. Para que o povo eleja um governante X no lugar de um governante Y, eles faziam essas propagandas, igual a hoje. Mas quem eles contratavam para convencer o povo de que tal governante é melhor que eles? Eles contratavam os sofistas, para persuadir as pessoas. O único interesse deles era tomar uma posição de poder, dinheiro e não tinha um compromisso com a verdade ética, como os filósofos tinham. Eles defendiam a quem quer que fosse, desde que bem o narrados. O sofista está preocupado em defender os seus próprios interesses ou o interesse dos seus clientes. Eles vendiam os seus truques linguísticos para manipular as pessoas. O sofista mais conhecido é Protágoras. É considerado o primeiro sofista. Ele não tem nenhum interesse espiritual. Ele é pragmático. Ou seja, para ele, todas as coisas tinham que ser práticas. Eu quero ver as coisas acontecerem aqui e agora. Protágoras foi considerado e acusado por impiedade, o que era gravíssimo lá para aquela época. Ele defendia que o homem era a medida de todas as coisas, que a gente conhece como relativismo moral. Então, tudo era válido. Se não fosse bom para o outro, azar para o outro. Ele era totalmente indiferente de todos os deuses. Para ele, não existia essa força espiritual. Por isso, ele era Protágoras. Temos também Górdes, que é conhecido como Lenista Derrotista. Ele não investia em virtudes. Ele viu o poder de persuasão como essencial. A sua filosofia era composta de três vertentes. Que nada existe. Se você não existe, você não pode ver nada. Se você não pode ver, você não pode se comunicar. Ele, então, não queria dizer nem fazer nada. Apenas ganhar dinheiro. Inclusive, atacou Pé Mendes com seu poema chamado Aquilo que não é. Só para provocar. Dando continuidade, temos Pródigo de Céus. Ele é um sofista, que tem interesse unicamente no financeiro. Dando continuidade, temos Pródigo de Céus. Ele é um sofista, que tem interesse unicamente no financeiro. Ele é muito utilizado por Platão, como um professor pedante, que ensina o poder da fala, convencimento, e que ensinava também a precisão de linguagem. Ele foi condenado à morte após corromper os jovens. Entraremos, então, no período socrático. Temos os três grandes sábios da filosofia griega do período clássico, que são Sócrates, Platão e Aristóteles. A principal pergunta de Sócrates era O que é a essência do homem? E a sua resposta era O homem é a sua alma. Sócrates e os sofistas abandonaram a preocupação em explicar a natureza e concentraram na problemática do homem. Ele não deixou nenhum escrito, e tudo o que se sabe sobre ele está nos textos de Xenofonte, Aristófanes e principalmente nos textos de Platão. Ele acreditava que todos já nascem com o conhecimento e que cabe ao mesmo realizar o parto desse conhecimento. Só o conhecimento que vem da alma é capaz de revelar o verdadeiro discernimento do que é justo, bom e certo. Ele usava o método de dialógica chamado Maéutico. Para Sócrates, só quem conhece a si mesmo sabe que não sabe. A grande virtude, segundo ele, é saber que não sabe. Só sei que nada sei. Quanto mais sabe que não se sabe, mais sabe é o homem. E os que pensam que sabem e os que não sabem que não sabem seriam na sua concepção os mais tolos. Diferente de Sócrates e Platão, o filósofo Aristóteles não nasceu em Atenas, mas em Stagirino Macedônia morreu aos 62 anos. Conhecido como Stagirita, era filho de Nicomango, médico e amigo do rei Amito II. da Macedônia e beneficiou-se da amizade paterna. Foi escolhido mais tarde como doutor do neto de Amito, filho de Filipe, Alexandre Magno. Aos 18 anos, Aristóteles se mudou para Atenas atraído pela escola de Platão, onde foi brilhante aluno e professor de retórica por duas décadas até a morte de seu mestre. em 331 anos, em 35 anos antes de Cristo, seu discípulo Alexandre subiu ao trono e Aristóteles voltou a Atenas para fundar sua própria escola, liceu ou também chamada de escola peripatética ou peripatos. Peripatos designava os jardins do liceu, onde ele ministrava suas aulas enquanto caminhava com seus alunos denominados peripatéticos, isto é, os que passeiam. Aristóteles escreveu 120 obras das quais sobreviveram 40 e se destacam 7, sendo a metafísica principais básicos de sua doutrina filosófica, a ética icômica, sua concepção de moralidade e virtude da moderação, o organo lógico, a física, como é possível conhecer o mundo através dos seus fenômenos, a poética, com fundamentos da estética e o conceito de cartaz, puricação via descarga emocional provocada pela dramática, a retórica, a outra fase da dialética, e finalmente a política, organização social para a felicidade, uma vida de honra, prazeres e filosofia. Aristóteles foi crítico das filosofias, das ideias, ele não acreditava de ideias à parte, como forma de ideias à parte, para ele as ideias das coisas estavam dentro das coisas, nas suas próprias características. ao contrário de Platão, ele entendia que a ideia de cavalo era um conceito criado pelos humanos, depois da experiência de observar um bom número de cavalos do que não antes. Diferente de seus mestres, eles consideravam cinco sentidos fontes preciosas de conhecimento para os homens e animais. A diferença é que os homens raciocinam, isto é, usam as informações captadas pelo sentido para inferir, generalizar e principalmente comunicar suas descobertas graças à sua linguagem que permite transistir o conhecimento através de gerações. Quando alguém diz, por exemplo, a parede da sala é branca, só essa descrição da característica do objeto é possível destacar das habilidades da percepção visual e da percepção mental que revelam na parede o igual e o diferente. A parede indica que eu conheço paredes, por isso sei que essa é uma delas. Branca indica que existe outra cor de paredes, por isso eu digo, esta parede é branca e não azul. Com seu espírito de bibliotecário da natureza, Aristóteles notou que todos os seres do mundo possuem semelhanças entre si, que a natureza imita padrões e que dentro desses padrões existe uma hierarquia dos seres. Ele descobriu que tudo o que existia se classificava em vivo, animado e não vivo. Os vivos se dividiam em animais e vegetais e uns não vivos em racionais. Graças à determinação das propriedades em comum entre seres, se conhecer a essência dos seres e distinguir o que é essencial, isto é, aquilo que não pode mudar do que é acidental. Cabelo cacheado, por exemplo, pode mudar. Essa metodologia de agrupar as semelhanças e diferenças serve até hoje para a produção do conhecimento, especialmente nas ciências naturais. Aristóteles entendia que todas as coisas da natureza têm a possibilidade de concretizar determinada forma, que é a substância das coisas se esforça por concretizar uma possibilidade potencial que lhe é inerente. Assim, para o filósofo, toda mudança na natureza é uma mudança de potencial para a real. Por exemplo, o ovo e a galinha. O ovo tem o potencial de virar uma galinha, já mais um ganso, pois não é inerente ao ovo de galinha. Viar-se um ganso dessa forma na metafísica, tudo é movido por uma força que é indevidamente o potencial de seres vivos. Tudo é movido pelo motor primeiro que é imóvel. Nessa escola, também temos Antíspens. Foi a fundadora da escola cínica e discípulo de Sócrates, se destacando nas teorias das práticas morais como o autodomínio, a autossuficiência, a força de ânimo e a capacidade de superar as dificuldades, como por exemplo o cansaço. Para ele, não existe uma simples definição das coisas. O que acontece é o que nós conhecemos, as coisas através da nossa percepção. E vamos escrever essas coisas através das relações de semelhança, que elas têm umas com as outras. Descrevemos os traços comuns entre as coisas através de analogias. Para podermos fazer uma descrição mais complexa das coisas, devemos descrever cada um dos elementos do que essas coisas são constituídas. O homem, para se libertar dessas ilusões, deve se afastar das relações sociais e buscar em si mesmo algo que lhe basta, a virtude. É criticado também a Antíspens uma grande valorização do trabalho, o que em sua época vai contra o senso comum de que o trabalho é algo negativo e inferioriza o homem. O homem digno encontra sua dignidade no trabalho, que está diretamente ligada pela busca da virtude. O adulto de Hércules, que em seus trabalhos superou grandes fatigas e venceu monstros, tornando-se símbolo da sabedoria sim, que superará os prazeres e vencerá as dores demonstrando sua autossuficiência e a força do seu homem. O fim do homem é a felicidade, e o homem alcança a felicidade vivendo na virtude que é suficiente em si mesmo. A virtude é o bem maior, e os prazeres só fazem afastar os homens da virtude, fazendo com que se distanciem da felicidade. Continuando, temos Aristipe de Sirene, considerado o pai do organismo. Ele fazia uma distinção entre os dois lados da alma humana. Para ele, existia um movimento suave da alma, que seria o que chamamos de prazer, e um movimento áspero da alma, ou seja, a dor. Aristipe concluiu que, independente de sua forma e origem, o prazer tem sempre o objetivo de diminuir a dor, sendo o único caminho para a conquista da felicidade. O filósofo ainda afirma que o prazer do corpo é o sentido da vida. Esta ideia é defendida entre outros hedonistas clássicos, como Teodoro de Sirene e Eugenias de Sirene. É uma filosofia que coloca o prazer como o bem supremo da vida humana. Agora, entraremos na escola peripatética. Essa escola foi um ciclo filosófico da graça antiga que basicamente seguiu os ensinamentos de Aristóteles, com uma orientação empírica, em oposição à academia platônica, muito mais especulativa. Prosseguindo, temos a escola epicurista e temos a figura do Epicuro de Samos. Epicuro de Samos era considerado um filósofo grigo do período helenístico. Para ele, o prazer é o único fenômeno capaz de trazer o bem-estar. Por pensar desta forma, foi confundido com os hedonistas, que dizem ser o prazer, o princípio e o fim de uma vida feliz. No entanto, Epicuro faz uma distinção entre o prazer passageiro e o prazer estável. O primeiro seria a alegria, a felicidade. Já o segundo seria a total ausência de dor. Epicuro diz que os sábios procuram um segundo prazer, condenando as tentativas impulsivas e indiscriminalizadas de uma satisfação pessoal. Segundo ele, nenhum prazer é um sinal de mal. Porém, certas coisas são capazes de engrandar prazeres, trazer consigo um maior número de males do que de prazeres. sobre a cultura, podemos dizer que foi na Grécia Antiga, na cidade de Olímpia, que surgiram os Jogos Olímpicos em homenagem aos deuses. Os gregos também desenvolveram uma rica mitologia. Até os dias de hoje, a mitologia grega era frente a para estudos e livros. A filosofia também atingiu um desenvolvimento surpreendente, principalmente em Atenas no século V, período clássico da Grécia. Platão e Socrates são os filósofos mais conhecidos deste período. Também podemos destacar a dramaturgia grega, já que quase todas as cidades gregas possuem anfiteatros onde os atores apresentam peças dramáticas ou comédias usando máscaras. A poesia, a história, artes, plásticas e a arquitetura foram muito importantes na cultura grega. A religião politista grega era marcada por uma forte marca humanista. Os deuses possuíam características humanas e de deuses. Os heróis gregos semideuses eram os filhos de deuses com mortais. Zeus, deus dos deuses, comandava todos os demais do topo do monte Olimpo. Podemos destacar outros deuses deuses de gregos. Atena, deusa das artes. Apolo, deus do sol. Artemis, deusa da caça e protetora das cidades. Afrodite, deusa do amor, do sexo e da beleza corporal. Demetê, deusa das colheritas. Hermes, Messezer dos deuses, entre outros. A mitologia grega também era muito importante na vida desta civilização. pois, através dos mitos e lendas, os gregos transmitiam mensagens e ensinamentos importantes. Os gregos costumavam também consultar os deuses no oráculo de Delphos, que acreditavam neste local sagrado. Os deuses ficavam orientados sobre as questões importantes da vida cotidiana, dia a dia, e desenvolvendo os fatos que poderiam acontecer no futuro. Na arquitetura, os gregos herceram palácios, templos e acrópolis da mármore no topo de montanhas. As decisões políticas, principalmente em Atenas, cidade onde surgiu a democracia grega, eram tomadas na água. Música em Atenas, os gregos de o Música 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 Música